Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque na Voz do Brasil desta quarta-feira. Termina amanhã o prazo de inscrição no programa Mais Médicos. Até o momento, mais de 45% dos municípios já se inscreveram para o programa que vai levar mais profissionais de saúde para as regiões carentes, principalmente no interior do país e na periferia das grandes cidades. Esta e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. Até lá!